Vai ser realizado nesta sexta-feira, às 10 da noite, em Governador Valadares, o show do cantor Mário Edson, a Alessandra, agora sim, e Flávio Mota conversaram com o cantor e vão contar detalhes pra gente aqui. Tem novidade, Gisele é outra, né? Tem hora que a idade vai pegando, né? Essa é a Alessandra que vai falar? É a Alessandra! É a Gabigol, o Gabigol. Achando o quê? Estão de tormento que vocês colocam no primeiro e segundo bloco? Põe a Alessandra aí! Então, neste final de ano, muita gente tá aí procurando, né? Muita gente tá em ritmo de festa, procurando uma agenda legal pra curtir e a gente, é claro, traz pra você coisa boa. E a informação é o quê? Tem show amanhã, a partir de 10 horas da noite, aqui em Governador Valadares, num clube no bairro Ilha dos Araújos, com o cantor Mário Edson, cantor e compositor, que a gente tem o prazer de receber aqui nos nossos estúdios, né? Nas dependências aqui da TV Leste. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. E conta aqui pra gente, o seu show, a gente sabe que é uma turnê especial de final de ano, e é um show pra curtir, assim, mais juntinho, mais romântico, não é isso? Certamente, um prazer enorme estar de novo aqui na TV Leste, né? Trazendo aqui a informação dos nossos trabalhos, das nossas apresentações, né? Pelas Minas Gerais e por todo o nosso país, né? Esse show, com certeza, amanhã, lá no Carpo Clube, a partir das 22 horas, a gente está esperando uma boa audiência das pessoas que gostam de curtir uma música romântica, um repertório muito alinhado, né? Não só de músicas autorais, mas que a gente também coloca no repertório músicas do Amado Batista, do Roberto Carlos, do Zezé de Camargo, desta vez não tem, mas tem de Leonardo, né? Tem de Fernando Mendes, tem de... Bom, e outros, né? Além das minhas próprias. Então, é assim, um show pra agradar a gregos e troianos, né? Principalmente pra aqueles casais que gostam, né? De estarem juntos numa noite especial. Esse é o show Mario S, é o show especial, fim de ano, que é a terceira vez que acontece aqui em Valadares. Em Valadares é a terceira vez, mas você já rodou vários lugares aí do país levando essa apresentação, né? Sim, é um show que eu intitulei, né? Assim, coloquei dentro do meu cronograma artístico, né? Essa denominação de Mario Edson Show Especial Fim de Ano, que é um show que pode ser levado pra qualquer cidade. E não só esse show, qualquer outro show que as pessoas interessadas tiverem, é só entrar em contato com a nossa produção e nós, com todo prazer, compareceremos, né? Para atender as plateias que lá nos esperarem. Então, pra dar, assim, um aperitivo pra você que tá aí em casa saber o que que te aguarda amanhã nesse showzinho especial pra curtir com amor o Mario Edson. Então, dá uma palhinha pra gente, por favor, com algum repertório que você vai apresentar amanhã. Ok, então vamos cantar um trechinho aqui da música Carrochefe, desse show, Ninguém Te Ama Além de Mim. Bruno. Vem, traga seu beijo pra aquecer o nosso amor Vamos encher a nossa vida de calor Na madrugada vamos juntos adormecer Aê, muito bom, então, gente, ó, já sabe, né? Amanhã, a partir das 10 horas da noite, super agenda pra você curtir aí com a família, com o amor, com o amigo, enfim, vale tudo. É com vocês aí no estúdio. O nosso quarto é tão vazio sem você Vem, que um grande amor não vai terminar assim Preciso de você E vou... Toda música é bem-vinda, né? A música tranquiliza o espírito da gente Até a gente tá meio agitadão, né? Até a gente tá meio agitadão Tchau, tchau, tchau